Tchê, tchê, finalizando, bom, vendido, para novo, acabamos de arrebatar o primeiro imóvel. Eu acho que o leilão de imóveis de maneira limpa, assim, honesta, é a melhor maneira de ganhar dinheiro no Brasil, assim, em investimentos. Que nem esse próprio imóvel de Sapucaia, eu botei para ter 5 mil no bolso, aqui eu vou botar um valor um pouco superior a isso, quando eu vendei essa casa aqui. Você é um cara transformador, você é um cara que transformou minha vida também, eu sou muito grato a você por isso tudo. Em menos de 5 meses eu lucrei 43%, o que é surreal, agora eu estou aplicando a técnica dos consórcios, e só posso dizer que este é um mundo paralelo dos investimentos. Fala Tchê, tudo bem? Meu nome é Lerri Granville e você acaba de assistir aos depoimentos de alguns dos meus mais de 12 mil alunos, a respeito da minha estratégia. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar que é possível você, em cerca de 12 meses, estar milionário, de maneira segura, eu diria até conservador, partindo do absoluto zero. É isso mesmo, nesse primeiro encontro da série Os Próximos Milionários, eu vou te mostrar como você vai fazer negócio de mais de um milhão de reais com a minha estratégia. Com dados conservadores, baseado em um histórico real de mais de 300 casos e mais de 12 mil pessoas. A estratégia é incomum, eu sei. Arrematar imóveis em leilão, por muito menos do que vale, e revendê-los pelo valor do mercado, o potencial é extraordinário. Olha esse terreno que eu arrematei por 140 mil reais, e pouco tempo depois vendi por 350 mil, obtendo um lucro de 150%. Eu posso te ensinar, mesmo que você não tenha experiência nenhuma, mesmo que na sua vida você nunca tenha vendido um chocolate sequer. Tem este outro apartamento popular, que eu arrematei por 29 mil e 50 reais, e nove meses depois vendi por 78 mil e 500 reais, obtendo um lucro de 170%. Isso mesmo, 170% em nove meses. Tem este outro aqui, que eu arrematei na Vila Mascote, em São Paulo. Comprei por 222 mil, 835 reais e 12 centavos. E olha a avaliação dele no site 123 Imóveis. Isso mesmo, 436 mil, 145 reais. Comprei por 50% do valor de mercado, ou seja, metade do que vale se eu quiser vender, e eu consigo vender rapidamente. Também tem este outro apartamento, que fica em Santo Amaro, São Paulo. Este eu arrematei por 107 mil, 844 reais e 42 centavos. E pouco tempo depois, resolvi vendê-lo por 229 mil, obtendo um lucro de 112%, de maneira rápida, segura e, eu diria, até conservadora. É isso mesmo que você viu, 112% de lucro. E tem mais este flat em Moema, São Paulo, que eu arrematei por 242 mil, 676 reais e 78 centavos. E ele está avaliado hoje a 485 mil, 806 reais, de acordo com o site 123 Imóveis. Em outras palavras, comprei este flat por 50% do valor de mercado, ou seja, pela metade do preço. E no caso deste flat, tenho uma curiosidade. Ele está no pool de locação. Pool é uma empresa que aluga e cuida do seu imóvel sem você precisar fazer nada, onde tenho zero dor de cabeça. E além da valorização que ele me rende anualmente, muito mais do que qualquer aplicação segura de mercado, dá uma olhada só no valor de uma diária dele. Aliás, quando fui gravar neste dia, a menina da recepção me informou que os flats passaram quase 100% ocupados, ou seja, está quase sempre alugado. E tudo que eu estou te mostrando está na própria matrícula, que é a certidão do registro de imóveis. Ou seja, o órgão oficial e aberto para consulta de qualquer pessoa. Tu pode consultar se tu quiser. Foi essa simples estratégia que me levou de servente de pedreiro a milionário. Multimilionário, na verdade. E hoje, são milhares de pessoas que também estão enriquecendo com a arrematação de imóveis em leilão. E pode-se dizer até com a profissão que acabou se criando no Brasil. Antes de mais nada, eu gosto de falar que essa estratégia que eu vou compartilhar com você é muito diferente de uma oportunidade de comprar um investimento com muito potencial de lucros. Que é o que você espera ao comprar uma ação na Bolsa de Valores, por exemplo. Ou até mesmo a tal da criptomoeda. Nesse caso, ao fazer um investimento de alto risco com uma Bolsa, você vai lá, pega uma grana, coloca no investimento que você escolheu ou que um assessor de banco te indicou. E espera sem fazer nada. Aquilo subir ou não. Durante um período de tempo. E você nunca sabe qual será. A minha estratégia para lucrar com imóveis se trata de A média que eu costumo ver entre os meus alunos é de 50% de lucro, pelo menos. Mas veja, eu não gosto de me concentrar tanto no potencial de lucros de um imóvel específico. Mas no volume de dinheiro que ele vai me gerar. Ganhar 20% num imóvel que custa 2 milhões significa que você vai ter lucro de 400 mil reais. Ganhar 100% num imóvel de 100 mil significa um lucro de 100 mil reais. A média de 50% é apenas uma referência da oportunidade que esse mundo dos leilões de imóveis traz. Continuando, a minha estratégia com imóveis também te possibilita fazer tudo isso. 4. Correndo pouquíssimo risco. Afinal de contas, imóvel é uma coisa extremamente tradicional. 5. E o melhor, sem esperar um tempo indefinido para isso se concretizar. O processo de compra e venda dos imóveis pode levar poucos meses. A média que eu vejo de ser praticada entre os meus negócios dos meus alunos, aqueles que são comprometidos, é de 6 meses para o ciclo completo, desde a arrematação até a venda. Depois, em alguns casos, esse tempo pode ser reduzido para mais ou menos 90 dias. E você pode arrematar mais de um imóvel ao mesmo tempo. Lembre-se, você não precisa ter todo o dinheiro em mãos. No dia 30 de maio, chegou minha vez e eu acabei arrematando dois de uma vez só. Além da Adriana, que arrematou mais de um imóvel de uma vez, tem o Daniel, que começou sem ter dinheiro. Mas isso nem é o mais legal. Agora vem a cereja do bolo. Eu digo que essa estratégia não é só uma estratégia de investimentos, mas sim uma profissão, por alguns motivos. Primeiro, porque essa se tornou a minha principal fonte de riquezas. Eu já adquiri mais de 300 imóveis dessa forma e já fiz mais de 45 milhões de reais de lucros para mim e para outros investidores desde que eu comecei. Isso há pouco mais de 10 anos. E para deixar claro, isso sem levar em consideração o resultado dos meus alunos que criam grupos de investimento como o Márcio Algarve, que gerou mais de 5 milhões de lucros só nos últimos dois anos. Se você quer ganhar dinheiro arrematando imóvel em leilão, a referência é o Granville. Pelo número de imóveis que ele arrematou, pela didática, pela entrega, pela preocupação, pela pessoa que ele é. Segundo, porque não se trata de esperar um ativo se valorizar, mas sim de um passo a passo e de atitudes para desenrolar todo o processo de arrematação e venda. É só saber qual o passo a passo que entende e vive esse conhecimento, que é simples, mas muito específico. Tendo esse conhecimento para selecionar boas oportunidades, que é o que eu vou te passar, e sabendo o passo a passo que eu também vou te passar, você está pronto para praticamente escolher quanto de dinheiro você vai querer ter a chance de fazer com essa estratégia. Em outras palavras, quantos imóveis você vai adquirir e vender só depende de quanto de esforço você vai querer ter. Se você quiser fazer 3 negócios ao mesmo tempo, você pode. Se quiser fazer 10, você pode. E se quiser fazer somente 1, na velocidade mais tranquila, você também pode. Isso significa que, com a minha estratégia, você poderá ter a chance de fazer em média 50% de lucro a cada 90 dias, quantas vezes você quiser. A verdade é que dá até para fazer bem mais que isso, mas eu estou sendo conservador e guardando alguns macetes para te ensinar na aula 4, então presta atenção. E eu sei que a internet está cheia de oportunidades, prometendo que você vai ficar milionário rápido e blá 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 blá. Não quero e nem vou te prometer nada. Tenho confiança na minha estratégia e se você quiser acessá-la, vou ter o maior prazer de te ajudar. O que eu faço aqui é apresentá-la e te passar os números reais desse mundo, que eu sou apaixonado e entusiasta. Mas eu realmente queria que você imaginasse a trajetória financeira que essa estratégia pode trazer para você. Porque foi exatamente assim, como eu vou te mostrar agora, que aconteceu na minha própria vida. E na vida de muitos, centenas, talvez milhares dos meus alunos. Vamos supor que você não tem patrimônio suficiente para comprar um imóvel hoje. Não tem problema. Como eu te disse no início, não será impedimento. Neste caso, eu indico que você comece mirando a arrematação de um imóvel mais barato, de até 350 mil. Se você arremata um imóvel que tem valor de mercado de 350 mil reais, que no leilão sai pela metade do preço, em mais ou menos seis meses, você pode ter um lucro de 175 mil. Seis meses porque será seu primeiro arremate e você pode demorar um pouco mais para aplicar os trâmites. Estou fazendo uma projeção mais conservadora. Consegui, em meados do curso, já fazer a minha primeira aquisição. Já partindo agora para a minha segunda aquisição. Voltemos à nossa projeção. Depois dessa primeira arrematação, você poderá fazer mais de um negócio simultaneamente, como fazem vários dos meus alunos milionários. Vamos lá. Na sua segunda arrematação, você já pode mirar um imóvel de maior valor. Vamos supor um imóvel de 650 mil. 90 dias depois, você embolsa, em média, 50% dessa arrematação. Somando os dois arremates, já são mais de 500 mil, começando praticamente do zero. Em terceiro lugar, você mira um imóvel de 1 milhão. E novamente embolsa 50% de lucro com a venda desse terceiro imóvel. Já são mais de 1 milhão de reais de LBP, lucro bruto potencial. Em menos de um ano, com apenas três arrematações, começando praticamente do zero. E se você se questionou, como é que você vai fazer para aquela primeira arrematação, se você não tem dinheiro hoje, durante a série, eu vou te mostrar como isso será possível. Você vai se surpreender com a aula 4, em que eu vou te mostrar como você pode comprar um imóvel com o valor de um iPhone. Novamente, isso aqui não é uma promessa, mas é uma projeção muito real, com números reais, praticados por mim e mais de 300 arrematações que eu já fiz e os meus mais de 12 mil alunos. Se a gente continuar em projeção, considerando que você vai fazer só uma arrematação por vez, sempre imóveis de 1 milhão, com lucro médio de 50%, sempre a cara 90 dias. Em cinco anos de estratégia aplicada, você chegaria no montante bruto de 9 milhões de lucro. Lucro de 500 mil por imóvel, quatro arrematações por ano, 2 milhões no ano. Final do segundo ano, 3 milhões. Final do terceiro ano, 5 milhões. Final do quarto ano, 7 milhões. Final do quinto ano, 9 milhões de lucro bruto potencial. Isso sem falar na reaplicação desse resultado em outras estratégias financeiras. É ou não é um bom plano para buscar liberdade financeira? Seja mais cético então. Pensa na metade desse resultado. Em cinco anos, seriam quase 5 milhões de resultado bruto. Pensa então na metade da metade desse resultado. 2 milhões em cinco anos. Qual investimento seguro te possibilita isso? Eu adoro ser cético quanto à minha estratégia. Adoro quando as pessoas me fazem perguntas cabeludas, tentando achar furo nela. Então eu faço questão de jogar algumas delas aqui, para que você entenda que o leilão de imóveis é um dos melhores negócios do mundo para se fazer muito dinheiro arriscando pouco. Então vamos lá. A primeira pergunta que mais me fazem. Você não tem medo de compartilhar sua estratégia e de certa forma canibalizá-la? Se a cada ano você ensina esse passo a passo para mais de 5 mil alunos, logo o Brasil inteiro vai saber arrematar imóveis com desconto e não terá mais oferta de imóvel para arrematar. Primeiro, esse é um pensamento mesquinho. Mas eu quero te dizer, você quer saber qual o tamanho do mercado o leilão de imóveis no Brasil? É mais que o patrimônio somado de dois dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates e Warren Buffett. Ou seja, nem se eles só se dedicassem a arrematar imóveis, ainda assim sobraria muita oferta nos leilões aqui no Brasil. E a grande questão é que não basta ter imóveis baratos em leilão. O grande segredo está realmente no acesso à estratégia, nos pormenores e não cair nas burocracias que um leigo pode acabar se metendo. É um passo a passo que desenvolvi, estruturei, testei muitas vezes, errei e acertei. E agora eu quero te passar. Quem sabe fazer de maneira certa, e é pouquíssima gente no Brasil, tem acesso a uma mina de ouro. E nessa série de vídeos eu vou te entregar um mapa dessa mina. Outra pergunta que pode surgir na tua cabeça é... Granville, se você descobriu uma forma de fazer muito dinheiro e já fez de fato, por que você vai compartilhar isso com mais gente? Por que não guarda pra você e fica cada vez mais rico? Olha, são duas coisas. Uma mais altruísta e uma mais empreendedora, eu posso assim dizer. Com o tempo você vai perceber que eu sou 100% transparente e não tenho vergonha nenhuma de falar de dinheiro. Pra começo de conversa. Eu já tô muito rico, eu tô muito satisfeito com o que eu tenho. Mas fazendo isso, compartilhando, além de deixar um legado pro mundo e ajudar outros a enriquecerem, eu também encontro pessoas muito talentosas e acabo fazendo parcerias numa grande relação ganha-ganha. Eu saí de servente de pedreiro e fiquei multimilionário com essa estratégia. E eu tenho como propósito fazer e compartilhar isso com mais pessoas. Pra que elas tenham a mesma chance que eu tive. É quase como um sentimento de dever que eu sinto, sabe? Uma missão de vida. Como forma de gratidão por tudo o que aconteceu de bom na minha vida. E eu sei que nem todo mundo acredita nessas respostas. Mas é o que é. Eu realmente fico muito feliz em ver meus alunos enriquecendo. A segunda, e a menos altruísta. Razão de eu fazer essa série de vídeos e compartilhar meu segredo milionário é que posso te querer como sócio ou parceiro. Pensa comigo. Eu sei fazer dinheiro de uma forma que preciso arregaçar as mangas e seguir uma série de passos pra que isso aconteça. Precisa de tempo e dedicação pra esse lucro. Não é dinheiro fácil, esquece isso. É um passo a passo que precisa ser executado. Ou seja, eu preciso de tempo. E o tempo é um recurso escasso. Agora, se eu tiver um exército de pessoas fazendo isso pra mim, eu enriqueço junto com esses futuros assistentes de arrematação e todo mundo sai feliz nessa. Como falei anteriormente, é uma relação muito ganha-ganha. Entende? Muitas pessoas que não têm recurso no começo ou têm medo de arriscar seu dinheiro no começo se tornam uma espécie de assistente de arrematação. Usam o meu dinheiro e compram os imóveis em meu nome e ganham uma porcentagem gorda com isso. É por isso que eu te digo que a minha estratégia acabou criando uma nova profissão. Além de arrematar imóveis pra mim, você pode arrematar pra outras pessoas e oferecer esse serviço como sua atividade principal. Mas devo dizer, é uma profissão em extinção. Porque logo, logo, aperfeiçoando o seu conhecimento, você para de querer arrematar pros outros e quer arrematar só pra você. Eu vejo isso todos os dias entre os meus alunos. Mas é uma possibilidade pra que todos possam começar. Quem tem dinheiro? Quem não tem? Quem quer ter a chance de trabalhar pra mim? Quem não quer? E assim por diante. Isso é de total livre-arbítrio seu. Agora imagino que ainda possa ter inúmeras perguntas na sua cabeça. Registra aqui embaixo, no campo de comentários, todas as outras coisas que estão na sua cabeça. Perguntas, dúvidas, questionamentos. Não seja tímido. Coloca tudo aqui. Eu vou olhar tudo pra poder te responder nos nossos próximos encontros. Só quem comentar vai ter a chance de ter sua pergunta respondida. Se você não tem pergunta nenhuma por enquanto, comenta aqui embaixo se você gostou desse primeiro vídeo. As pessoas que comentarem vão receber um presente bastante especial nessa jornada comigo. Rumo ao primeiro 1 milhão com imóveis. O nosso próximo encontro tá aí na tela. Coloca um alarme no seu celular pra não esquecer. Não vacila, ou como fala aqui no Rio Grande do Sul, não dorme de toca. Você já chegou até aqui, conheceu a oportunidade que pode finalmente te levar aos seus maiores sonhos financeiros. Mas só saber não basta. Vai ser preciso aplicar. E eu tô contigo nessa. Até dia 19. 19.